Bora? Bora começar? Então bora, hoje é nosso dia de AeroHit Dance, deixa eu aumentar aqui a nossa música e aí a gente já vai começar, tá bom? Bora pra cima? Bora pra cima! Vamos lá, deixa eu tirar minha cadeira aqui Deixa eu arrumei aqui minhas coisas E a gente já vai começar Vou colocar aqui meu cronômetro Muito bem Vamos lá, começar essa aula aqui Deixa eu achar outro negócio pra posicionar que a gente vai fazendo aqui Bora! Vamos treinar logo! Bora começar? Só pra gente aquecer Vem comigo, inspira Solta Inspira Solta Fica lá no alto Traz aquela energia boa Pisa lá pro alto Pode soltar Gira o outro lá pra trás Vem pra frente Boa! Quatro, três, dois Step touch, ó Pisa e fecha Só isso, tá? Pra trazer aquela energia mais soltosa ainda Vem comigo, ó Boa! Boa! Vamos começar a nossa quinta-feira com tudo Deslaca pra mim, ó Três, dois, um Droga! Boa! Três, dois, um Vem! Mais, mais! Boa! Vem! Segura Vem braço, ó Empurra 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 É isso, ó Vamos lá pra cima Vem! Vem! Muito boa! Olha pra mim! Marcha no lugar Respira Vamos mais ainda um pouquinho agora, tá? Vamos subir o joelho Um de cada vez Depois a gente vai acrescentar braços, tá? Três, dois, um Só um Dois Boa! Solta Solta Traz o seu joelho lá no alto Aproveita que tá na parte fácil, tá? Bora acrescentar braços E põe o braço, ó Toca 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 Boa! É isso! Vem comigo na mão Quero mais Vamos voltar voltando Bora! Três, dois, um Vem! Um, dois, três Droga Boa! Um Mais Ê Ê Ê Vem! Uh Continua assim Lembra que é nosso aquecimento, tá? Aí Sai daqui, ó Bate Bate Deixar o lago um pouquinho, ó Vem! 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 Agora tem mais espaço, né? Fale apertada na parede Respira marcha no lugar Vamos começar a parte principal agora? Vamos! Bora! É hora, hein? A gente vai fazer Abre, abre, fecha, fecha, fecha Abre, abre, fecha, 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 ok? Vai pra lá Abre, abre, fecha, fecha É isso Direito, esquerda, direita Vem! Vem! Só isso Como é dança A gente vai apresentar o quadril, ó Quadril, fecha Quadril, fecha Quadril, fecha Só isso Praça Continua Continua Vamos aumentar esse passo Eu vou fazer isso pra frente, pra frente, pra frente e volta e volta, ó Frente, frente, volta, volta Tudo bem? Abre, abre, fecha, fecha Vamos colocar nosso quadril e nosso braço Repera a distância Vem, Marcos, ó Quadril, quadril, braço e braço Bora? A gente só tá fazendo pro lado direito Vamos fazer pro lado esquerdo também, né? Vamos pro lado esquerdo Provo lado Fá, 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 fá Vem, Marcos Tchau, tchau A gente vai colocar o braço ali, tá? Respira Cortando perna Oito lados Mais forte Vem! Ah, 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 ó Ui! Boa, boa, boa Mais, mais Perfeito Olha pra mim A gente volta, ó Um, dois, três Tudo bem? Agora A gente vai acrescentar o braço Sabe a sustentação de 80? Vamos acrescentar Gira rápido, vem Um, dois, três Ê Mais Vai guardando os novos lentes aí, hein? A gente vai juntar, vai já Quatro Três Dois Lembra? Frente, frente, ó Ai, meu Deus Quero mais Põe o braço ali, ó Vamos colocar o lado Quatro Três Dois Vem, esquerda Ê Ê Ê Guarda tudo Decora Mais Boa, boa, boa Quatro Três Olha os anos 80 Aham Ê Boa, boa, boa Boa Vamos levantar A intensidade Agora Olha pra mim Salta Salta Mexe Imagina Tem um buraco aqui no meio Você tem que saltar a parede Salta 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 Beleza Respira Um abraço agora Pra deixar mais um tempo, tá? Cima Para Cima Para Cima Para Boa Vamos mais forte agora Se você puder Dá pra mim, vem Aham 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 Boa Eu tô vendo vocês, hein? Cadê? Uh Bora 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 Vamos voltar Respira E espera Desse o começo, hein? Passo na frente Na frente Anos 80 Vamos fazer aí Empurrar o pé Empurrar o pé, tá? Vamos recomeçar Frente, frente Volta, volta Boa Aqui Esse é o básico Pra gente ter mais intensidade Eu vou descer mais quando eu for lá na frente, tá? Bora, ó Desce, desce Volta, volta Desce, desce Boa Quero mais A gente vai trocar de um lado A gente vai direto descendo, tá? Três Dois E E Aham Boa Quero mais Sorriso Vem Depois desse Anos 80, hein? Vem anos 80, ei Boa E aqui Não para não, bebe Vamos Vamos encurrar o pé Empurra Uh 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 Vai Mais Quero mais forte agora Vem, vem Um 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 Continua Iiii Vamos voltar Primeiro passo Vamos voltar, tá? E aí a gente vai se sentando Certeiro de novo Frente, frente, ó Mais, mais, mais Vamos trabalhar Quatro, três, dois Esquenta, ê Desce, desce, volta, volta Mais Três, quatro, três, dois Vamos, oitenta E Se desperte Vem comigo Mais, 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 mais Vamos empurrar o teto Empurrar Um, um, um Um, um Lembra do buraco? Só o buraco, é Se você puder Me dá mais energia, tá? Vem, vem Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Ah, é? Vai ter mais um Vem, respira Tô morrendo aqui, hein? Mais um só Próximo Próximo Olha pra mim Puxa o barril, ó Puxa Puxa Boa Aqui Você vai Você vai distanciar um pouquinho, tá? Enquanto puxar Sente o braço Mais forte, ó Um Um Uh Vai Aham Aham A gente vai juntar tudo Tudo de novo, tá? Vamos lá Ei, nao Deixa no cuidado Entenderam o último? Entenderam o último? Bora começar tudo de novo Até esse aqui, tá? Bora Respira Frente Frente Volta Volta Vem Aham 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 Lembra o combinado? Desce mais Ó Uh Uh Boa Não para não Fica aí, vem Vamos trocar o lado Quatro Três Dois Esquerda Ó Aham 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 Se espete É o seu momento Aproveita Quatro Três Dois Anos 80 Ó Ó Ó Vem mais Vem mais Vem mais Vem Vamos empurrar o teto Bora E Empurra Ó Uh 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 Se der Quero mais Aham 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 Ei Lembra do último? Ui Ui Eita Tá maravilhoso Mais Vamos repetir A última vez Porque aí acaba a nossa aula de hoje Tá? Quatro Três Dois Frente Frente Meio Meio Ó Vem Vem Dez mais Bora Boa 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 Quatro E treze Dois Esquerda Ó Entende o movimento Agora abaixa Vem Quero mais Anos 80 Vem 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 Mais Mais Aham Vamos pular o teto Vem 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 Se puder Mais energia Desce everybody Vai Ih Mais Pra acabar Último passo Ei Dois Um Vai Um 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 E Vai 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 Quatro Três Dois Step Ui Gente Que coisa boa Vai Respirando Vai Recuperando Vou mostrar aqui Ó Ó O estado Ó O estado Gente Sabe Quanto tempo Teve essa aula? Treze Minutos Vocês Tem noção disso? Jesus Ó Pra acabar Traz aquela Energia boa De volta Pega De novo Tudo Cresce Lá No alto Solta Devagar Muito bem Gente Uh Quem morreu aí? Tô morta aqui Brasil Gente Que aula deliciosa Meus amores É isso Não esqueçam Eu tô esperando vocês Pra treinar com a gente Lá no exercício em casa Quando acabar Aqui a nossa live Clica lá no link da bio Vem fazer parte do nosso time Tenho certeza que vocês vão amar Mais uma vez Meu nome é Laís Cardoso Sou professora aqui Da exercício em casa Obrigada pra vocês Que fizeram aqui A aula junto comigo Um beijo Cuidem-se Espero vocês na plataforma Tá? Beijo Maravilhosos Maravilhosos buce kokos Maravilhosos 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 Do youido Put that por inos Mā